Fala aí manos, aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Lobos Solitários, jovens, sim! A gente foi jogar de... é bomba, então dá pra jogar de Jaeger, vamos brincar um pouquinho, um pouquinho, deixa eu mandar aqui pessoal Sou fake e um rostinho triste, assim ó, ó, então beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Não acredito que quiser, né queridos? Muito bem-vindos a mais esse vídeo de Lobos Solitários Como vocês sabem, Lobos Solitários, eu sei que é uma situação de muitos aí que jogam, né, vocês jogam sozinhos, jogam tristinhos E eu entendo como é ruim jogar sozinho, né, porque vocês jogam sozinho Então hoje eu trago o Lobos Solitários pra mostrar que mesmo sozinho vocês conseguem às vezes achar um time bacana Vocês conseguem jogar de maneira cooperativa muito bem Então eu realmente acredito que o Lobos Solitários é uma série que ensina muito a gente, né? Não basta você também jogar só com seus amigos, você tem que jogar um pouco sozinho, estudar técnicas, outras pessoas E também jogar com seus amigos, eu acho que dividir as paradas é interessante O brother vai estudar ali, ai, ai, sabe que não, burro? Ai, meu Deus Boa! Eita, casceta Bom, a gente vai fortificar aqui do mesmo jeito Pra também não abrir as pernas pros caras, né? A gente tem alguns lados que os caras podem chegar Eu acabei de quebrar um gadget de alguém que tava aqui no cantinho Tem alguns lados que os caras podem chegar que podem ser perigosos, né? Esse aqui é um dos lados perigosos, porque eles podem entrar por aqui Ai, cara, puta, matou o Hulk, o Hulk não deixou o Hulk Nossa, que desastre, time, bom, time, bom Nossa, o que que tá acontecendo, time? O que que tá acontecendo, mano? Bom, ainda dá, vai Vamos, 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 não vamos desistir não, caralho Vamos desistir não, porra Vamos lá, vamos, molecada Se liga Colocar um Jäger aqui Eu já sei onde os caras tão, mano Eu tinha que ter marotado, velho Se eu quisesse alguma chance de jogar isso aqui, eu teria que ter marotado Não, 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 não Eu tinha que ter marotado Eles vão aparecer daquele lado ali, ó Tenho certeza Seguinte, ó Muito espaço Eu tava muito distraído, eu ouvi o passo, pensei que tinha sido atrás Fudeu, tem carrinho por aqui, eu vou ter que sair desse lugar Boa, mano O tal do Carol XD ali A Carol, não sei se é Carol Se é a Carol, se é o Carol, ou Carol, não sei Mas tá carregando, velho Eu tô tentando achar uma rota alternativa pra chegar até os caras Foda que eu tenho muito pouca vida Então a parada é a seguinte Eu não posso deixar que eles me vejam Porra, eu falei no áudio Os caras ainda tão achando que eu sou fake Sério mesmo São poucas as pessoas que têm uma voz tão sensual quanto a minha 100% fake Caraca, velho Carol Underline XD, eu não sei quem é você Mas meu Deus, parabéns Caraca, velho Olha isso, olha os caras, o nível dele é muito mais alto Não é não, eu sou nível 86 Tão me confundindo, queridos Tão me confundindo Mas tudo bem Mano, deu pra ganhar A gente ajudou na medida do possível ali Segurando o martelão Foi com um a menos A gente imaginou que ia ser bem difícil Mas assim deu A gente ficou com três, velho Agora a gente tem cinco no time Acho que funciona Acho que vai funcionar Bom, a Carol É Carol mesmo A Carol O cara falou Carol O cara é estranho, né? Mas enfim Falta de hábito Então, time tá fechado Caraca, velho Caraca, velho Deu muito certo Eu matei um O CBP matou um E a Carol matou os outros três, brother Isso foi o quê? Um escândalo, amigos Vamos pra próxima Vamos tentar jogar um pouco melhor Naquela lidaria Pra eu ter jogado um pouco melhor Se eu tivesse Se eu não tivesse tão miado, né? Ter sido tão miado Mas acho que no final das contas Deu certo Eu corri por fora, né? A real foi que eu tava preocupado Em levar a tiro Então eu decidi correr por fora E ver se eu achava Algum ângulo externo Pra acertar a galera Bom Vamos localizar a próxima bomba Eu tô de Twitch Então na real Pra mim muda muito pouco Eu não preciso nem ter preferência De spot, não Tá, esse brother Tá subindo Então não é por aqui A gente vai subir um pouquinho mais ainda Não é aqui Escutei C4 Escutei C4 Show Vou tentar neste prédio Mas eu oficialmente Não sei onde tá, velho É muito ruim Acho que uma das primeiras partes Do lobo solitário É o caio achando Ai, cacete A Carol encontrou as duas Ainda bem Porque eu errei o salto Eu caí Eu abracei o Milt, né? Mas vambora então Aqui é o ângulo Tem que tomar muito cuidado Com o marotado Eu não vou nem dar a cara Assim com tudo Porque, né? Sempre dá merda Beleza É o seguinte, ó Vou mandar o drone de choque por aqui Ver se a gente consegue entrar por aqui de boa, né? Então, ó O drone de choque entrou Tem uma... Tá, beleza A gente já viu onde tem um cara ali Então ele tá ali, ó Então primeiro de tudo A gente vai quebrar aquela trap da Frost Caso eu precise correr Ô, louco Tá Marotada Aquilo ali foi kill de marotada Cacete Vamo lá Cacete Opa, vi ali Cês viram? Tava ali, ó Carol Na porta à frente Tá aqui, ó Eu vi que tem aqui, ó Aí, garoto Tá mirado, velho Não dá pra entrar por ali Por causa daquele capachinho Tem dois dentro Os dois são lá dentro Os dois são lá dentro Caralho Da puta Eu vi o tiro vindo de baixo, mano Aê, garoto Segura esse fixe, seu leque Só vem Uh, bom Eu joguei muito safe, velho Eu tô jogando muito safe Por que eu tô jogando tão safe recentemente? A minha intenção é aumentar o meu KD, né? O meu kill death rate Ou seja, pra cada pessoa que eu matar Eu morrer muito pouco Como eu já tenho muitas horas de jogo E o meu KD tá baixo, né? Então eu tenho 125 horas de jogo Só pra vocês terem noção Em partida, né? Porque o Rainbow Six, ele não considera O tempo que o jogo tá aberto, não Ele considera só o tempo de partida Então 125 horas de jogo Com um KD baixo Vai ser muito difícil de reverter O ideal do KD É você manter ele alto Desde o começo Tem um... Recrutinha Ah, nível 2 Deixa eu avisar Recruta nível 2 Tá na regra, time Não mata É, galera Olha, tá nível 2 Não pode matar o moço, não Tá na regra ainda Ah, também não é assim, né? Pô, ele tá zoando Não pode matar sim Não, nível 2 pode não O rapelho batiste mesmo, caralho Sou eu não, tio Me embaralhei, mano Como é que quebra a porra da porta É C4, mas afasta Sai todo mundo Aí explode Aí, garoto Então vamos lá, molecada Eu tinha falado de ano áudio Os caras não tinham ouvido É nóis, Carol Eu não sabia nem ler seu nome Eu falei, gente, é uma menina mesmo É nóis Aí, Pati Vai aparecer em vídeo? Vai sim, querido Nossa, Pati Valeu, beijo Uou Então vamos lá Vamos embora Beleza, então Ficou difícil Aqui o que eu vou fazer Vai ser marotar Vamos marotar Vamos marotar Vamos marotar Ah, fuck Não era esse lado Que eu queria marotar Era do outro Fuck, 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 fuck Ah, mas acho que ainda dá Pra fazer uma coisinha aqui legal Ó, vamos fazer assim Pera aí Tá, eu tô preocupadíssimo Preocupadíssimo aqui Com essa ofensiva que eu fiz Eu tô muito longe deles Mas tá rolando um sertanejo Aqui na rua Que porra é essa Tá, oficialmente eles estão vindo lá do outro lado Vou precisar ajudar meu time, mano Ganhamos Alguém tá trocando os fogos ali com o cara Eu não faço ideia de onde ele tá, mano Segura essa, parceiro É nóis, molecada Bom, galera Então vocês aqui estão terminando mais um episódio de Lobo Solitário Como vocês podem ver A gente consegue fazer amiguinhos Só quero ver o vídeo A gente consegue se divertir E a gente consegue jogar bem Mesmo sozinho Vocês viram que foi ali um quickscope lindo Perfeito, rapaz Enfim, se você gostou Valeu, molecada É nóis Vai sair, eu acho que hoje é às 11 É nóis, manos Um beijo Não esquece de deixar seu like Um beijo no Abudia Valeu, time Muito foda Enquanto a galera tão de boa assim Pra jogar comigo Tamo junto, manos É nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau